Olá, vamos iniciar mais uma aula onde vamos abordar todas as funcionalidades para se construir uma reta, um segmento de reta, utilizando o comando line e todas as outras derivações dentro da categoria de linha. Então, um dos comandos mais utilizados é a linha, nós podemos acionar a ferramenta através da linha de comando, digitando a palavra line, do inglês, ou o L ou o LI. Então, nós temos três opções para chamar a ferramenta através da linha de comando. Então, eu posso clicar aqui na minha área de desenho, eu posso digitar a palavra completa line, enter, já acionou a ferramenta para a construção de linha, então eu posso aqui clicar em dois pontos e eu já vou ter um segmento de reta pronto. Dando o ESC aqui, deletando a linha, eu posso também chamar essa linha, lembrando que para mim digitar, eu não preciso de ir até a linha de comando, basta eu estar com a área de desenho ativa, eu posso digitar o L e enter. O software também compreende como o comando line, da mesma maneira, de uma forma mais rápida. E um modo mais curto ainda é apenas o L, que também vai me dar a ativação da ferramenta line. Importante dessa ferramenta, que é muito utilizada, é que nós temos aqui a orientação de como usar a ferramenta selecionada, especifica o primeiro ponto, na linha de comando. também temos aqui na barra de status, sempre informando qual é a ação necessária para a ferramenta em uso. aqui, por exemplo, especifica o primeiro ponto. Aqui é uma linha, ela necessita de dois pontos para que seja traçado a reta. Então, a gente pode usar o mouse para direcionar esses dois pontos. Nós podemos usar as coordenadas. Então, eu vou aqui para fazer um exemplo para vocês, utilizar a coordenada 0,0 da origem, 0,40, 40, 40, 40. Eu vou utilizar a ferramenta 40,0 aqui, na minha coordenada, e vou voltar para a origem, 0,0. Dou um ESC e eu já estou ali com o meu quadrado pronto. Lembrando que a ferramenta linha, quando eu acabei de usar e pressionei o ESC, eu desativei só aquele segmento, mas ela continua aqui em uso. Se eu apertar o ESC mais uma vez, eu saio da ferramenta linha. Se eu quiser voltar com a ferramenta que eu usei recentemente, eu posso clicar com o botão direito do mouse, para me dar as opções das últimas ferramentas trabalhadas. Ou eu posso simplesmente vir também aqui e utilizar a forma tradicional de clicar aqui no botão linha, dois pontos. Está aí ativada, então, a ferramenta linha. E eu posso já fazer o meu desenho como for o meu desejo. Nesse caso aqui, a mão livre. Observem que eu acabei de fazer o desenho e a ferramenta está presa ali para continuar fazendo o segmento de reto. Eu não quero fazer o segmento de reto nesse ponto. ESC e eu saí da ferramenta. Ok? Vamos aqui selecionar. Deletar. Deletar. Então, além da linha de comando da aba aqui da categoria das linhas, eu também posso vir aqui na aba de menu ferramentas e escolher a categoria line linha e escolher aqui a opção dois pontos, aonde eu preciso sempre de estar informando dois pontos para que o sistema trace a minha reta. E nós temos outras opções de ferramentas para se construir uma linha, para casos específicos. Por exemplo, entrando aqui na categoria, a segunda opção que nós temos é a opção ângulo. O que é que isso nos traz? Nos traz a opção de fazer uma reta com ângulo pré-determinado e com comprimento pré-determinado e também dizer se eu quero que ela fique como ponto de precisão. O meu cursor fique no final da linha, no começo da linha ou no meio da linha. Então, eu vou mudar aqui o ângulo. Eu posso colocar o ângulo que eu quiser, 30 graus. comprimento, 50 graus, já mudou. E eu posso mudar. Está vendo que a linha, o meu cursor está na ponta da linha? Se eu vir aqui e colocar no início, ele vai para o início. Se eu botar aqui no meio, o meu cursor fica no meio da linha. Então, isso facilita a construção de uma linha específica, de uma reta específica com uma inclinação conhecida que eu desejo inserir no meu projeto. E aí, eu posso alterando conforme for necessidade. Então, é uma ferramenta prática que nos auxilia na construção das linhas com angulação definida. Terceira opção aqui, eu tenho a opção horizontal, ou seja, ele vai trazer uma linha que já está com a sua direção definida, horizontal. Eu só vou mexer aqui no parâmetro comprimento. Qual que é o comprimento desse segmento de reta que eu quero? Ah, eu quero o 70 e eu quero que a ferramenta de precisão seja no início. Então, a linha está na... O meu cursor está na ponta da linha. Então, eu posso vir e clicar. Lembrando que quando eu for usar a coordenada, se eu colocar aqui que o meu cursor, ponto de precisão, vai ser o meio, a coordenada, a linha vai ser levada para a coordenada que eu solicitei, levando em consideração o ponto central da linha. Por exemplo, eu vou para a coordenada relativa aqui, arroba 0,0. Arroba 0,0, enter. Olha lá, já traçou a minha reta na horizontal de tamanho e comprimento 70. E como o ponto de precisão era 1,5, então, ficou bem ali centrado a linha no meu ponto relativo. Então, sempre vou fazer uma linha na horizontal. Da mesma forma, eu tenho a opção dentro da categoria da reta, a linha na vertical. Segue o mesmo padrão. Eu posso colocar aqui agora 45 de comprimento, dizer que eu quero ferramenta de precisão no início e posso aqui passar a minha coordenada. Eu tenho sempre que clicar aqui na linha de comando, caso não esteja ativado. Arroba 0,0. Está lá traçada já a minha linha. Júlio, por que você está falando isso? Porque quando aqui está ativado, fica azul. E eu posso simplesmente digitar direto na linha de comando. Arroba 10, 10. Entenderam? Agora, quando está desativado, se eu for digitar, estou tentando digitar e não consigo. Eu tenho duas opções. Clicar na minha área de trabalho. Aí já ativou ali a linha. Ou clicar diretamente aqui na linha de comando. Importante observar, quando eu estiver com uma ferramenta, por exemplo, vou pegar aqui a ferramenta vertical. Eu vou escolher aqui o meu comprimento, 30. Precisão aqui no final. E agora, se eu quiser digitar uma coordenada, arroba, ela não vai. Se eu clicar na tela para ativar, ela vai já colocar uma linha, achando que eu estou clicando aqui para posicionar a linha. Então, nesse caso, eu levo o mouse até a linha de comando, clico e já digito. Arroba 50,50. Ok? Então, tentou digitar, não foi possível acessar a linha de comando, vai com o mouse até a linha de comando e dá um clique. Outra opção que nós temos aqui é a opção que eu criei uma linha com relação a algum outro objeto. Então, até agora, nós vimos aí quatro opções de linha, de retas, que você cria independente de outros objetos. Agora, nós já entramos, dentro da categoria, em ferramentas que criam uma linha com base em outro objeto. Então, aqui nós temos a paralela através do ponto. Então, para isso, eu tenho que pegar aqui, como referência, fazer aqui uma linha. Pronto. Agora, eu posso vir aqui e usar essa ferramenta paralela através do ponto. O que isso significa? Eu vou ter que determinar um ponto aonde eu quero criar uma linha paralela a esse ponto. Então, aqui embaixo, observem que vem, selecione a entidade, selecione o objeto. Então, eu vou selecionar essa linha. Agora, aqui ele vai me falar, especifica, através do ponto, a distância. E eu tenho a opção de quantas retas paralelas eu posso fazer. Posso colocar aqui uma, posso colocar aqui duas. só observar que elas vão sempre para a mesma direção e com o mesmo espaçamento entre si. Então, agora, aonde eu clicar, eu vou ter o espaçamento definido. Só que eu posso também digitar uma coordenada. Então, por exemplo, eu clico aqui na linha de comando e eu vou digitar uma coordenada, por exemplo, de 10, com um ângulo de zero, ou seja, uma coordenada polar. Olha lá, já traçou ali as cinco paralelas. E a ferramenta continua ativa. Se eu der um ESC, eu vou desativar. Então, observem aqui, eu vou fazer agora com o mouse, tenho aqui uma reta, quero criar uma outra reta de mesmo tamanho, paralelo. Então, eu vou vir aqui, ferramentas, paralelo através do ponto, clico na reta, seleciono uma reta apenas, e posso ir com o mouse dizendo a direção. Entendam que ele não permite que você saia da posição paralela. Ou seja, essa ferramenta só vai permitir posicionar essa segunda reta paralela à primeira. Então, eu vou digitar aqui agora o ponto ou a coordenada. Entenderam? Então, eu posso aqui digitar uma coordenada com relação ao ponto relativo, que está ali próximo da reta que eu estou usando de referência. eu vou colocar aqui arroba, clicar aqui, arroba, 10, 10. Ele já criou ali uma paralela com a distância, levando em consideração aqui o que nós utilizamos. Ok? Nós temos aqui outras ferramentas na categoria. No caso aqui, uma outra paralela, vamos selecionar ela, especifica a distância. Então, essa paralela já é diferente. Primeiro, ela pede para você a distância que você vai utilizar. Então, eu quero uma distância de 15. Quantas paralelas? Apenas uma. Então, aqui agora eu vou selecionar a entidade. Quando eu aproximar ela já me dá a opção. Se eu aproximar um pouco para cima, ela vai fazer uma nova paralela com distância de 15 para baixo com nova paralela com distância de 15. se eu for na outra linha, mesma coisa. Lembrando que ela só faz paralela, então não adianta eu querer essa linha em outra posição. Então, aqui fiz mais um paralelo e posso fazer aqui quantas paralelas eu desejar com o distanciamento pré-determinado em 15. Também posso vir aqui e alterar e aí continuar fazendo agora com 20. não são ferramentas que auxiliam no trabalho na criação de retas com característica específica. Aqui nós temos uma outra opção que é uma bissetriz. Então, vamos lá criar aqui um cenário. Vou fazer aqui pronto. Eu tenho aqui essas duas linhas com a interseção ali criando um ângulo interno entre as duas. Eu quero criar agora duas linhas distribuídas ao meio. Então, eu quero fazer duas bissetrizes aqui. Então, vem aqui ferramenta bissetriz vem aqui em formação seleciona a primeira linha está aqui seleciona a segunda linha está aqui ela já vai traçar lá a bissetriz porém eu posso determinar previamente o comprimento dessa bissetriz e posso determinar também o número que eu quero duas está vendo então se eu vir aqui agora selecionar a primeira linha selecionar a segunda linha fez ali minhas duas bissetrizes no segundo comando então se eu apagar aqui as duas novamente para ficar mais claro tenho ali um encontro de duas linhas quero fazer traçar duas linhas distribuídas no centro fazendo ali a bissetriz então eu vou vir aqui e usar a ferramenta específica bissetriz selecionar aqui o tamanho que eu quero 150 eu quero duas seleciono a primeira linha seleciono a segunda linha está aí prontinho já ela vai distribuir os ângulos internos aqui entre o número de bissetriz que você pediu então eu tenho aqui três ângulos iguais tudo bem são ferramentas que nos auxiliam em determinados projetos específicos necessidade no momento do desenho temos aqui agora mais duas ferramentas três ferramentas aqui que vão trabalhar com tangentes é muito utilizado eu tenho necessidade de fazer retas que vai tangenciar um círculo um arco então eu posso a gente vai aprender círculo depois então vou fazer só aqui um círculo para a gente usar de referência na verdade vou fazer dois círculos aqui três pronto então eu já tenho os meus círculos e eu quero fazer linhas que vão tangenciar esses círculos então eu vou vir aqui na opção linha tangente ele está dizendo aqui tangente p,c ou seja um ponto e um círculo então ele é uma tangente que você vai fazer uma tangente com relação a um ponto qualquer e um círculo a segunda aqui já é uma tangente círculo círculo ela é utilizada para fazer uma tangente que vai tangenciar dois círculos distintos e eu tenho aqui a tangente ortogonal vocês vão verificar daqui a pouco vamos começar aqui pela tangente ponto e círculo eu clico aqui então conforme exige aqui o primeiro no ponto meu ponto vai ser esse agora ele quer que eu diga qual é o círculo o arco ou a elipse ele vai fazer essa tangente então se eu aproximar do círculo ele já entende que ele vai tangenciar uma reta passando pelo ponto inicial até o círculo dependendo da posição do meu mouse eu consigo definir o lado que eu vou tangenciar e eu posso inclusive fazer dos dois posso fazer desse lado dando um clique posso repetir a ferramenta botar lá arroba 0,0 para voltar o ponto lá na origem e agora eu vou aqui escolher o outro lado então uma ferramenta aí que me facilita muito o meu desenho a segunda opção aqui de tangente é círculo círculo então já me dá informação aqui embaixo seleciona o primeiro círculo aqui seleciona o segundo lembrando que pode ser círculo arco ou elipse então já está aqui eu tenho fazer uma reta que vai ter a tangente nos dois círculos dependendo da posição do mouse eu vou conseguir prolongar a reta ele vai entender que eu quero fazer uma tangente nesse sentido se eu chegar nessa direção com o mouse ele vai entender que eu quero fazer essa cruz se eu chegar desse lado aqui ele já entende que eu quero inverter ter então se eu vir para cá ele já entende que eu quero fazer aquela tangente então posso clicar aqui posso repetir o processo clicando de novo eu posso fazer mais uma vez clico no primeiro clico no segundo clico no primeiro clico no segundo olha que facilidade para utilizar aí nos nossos projetos então são ferramentas oriundas aí da categoria linha que nos auxiliam e muito em determinados projetos vou deletar aqui algumas coisas aqui para a gente poder trabalhar aqui agora eu tenho mais uma ferramenta aqui que é a tangente ortogonal então se ela é ortogonal ela é ortogonal a uma linha então primeira coisa é que eu define qual que é a linha então eu posso vir aqui e clicar nessa linha agora ele fala selecione o círculo olha bacana quando eu selecionar o círculo ele vai fazer uma linha ortogonal tangenciando o círculo que esteja ortogonal a linha pré-determinada olha que bacana então eu posso repetir o processo aqui selecionando o círculo posso fazer várias vezes está vendo usando a mesma ferramenta posso dar um ESC aqui para sair da ferramenta clico no botão direito do mouse tem aqui as últimas ferramentas que eu utilizei volto aqui na tangente ortogonal e vou selecionar agora a linha de baixo olha que bacana então está aí mais uma ferramenta oriunda dentro da categoria linha ok então estão todas aqui nós temos aqui mais duas opções de ferramentas para a gente poder trabalhar que não é mais tangente agora é ortogonal ângulo relativo vou preparar aqui com uma reta de referência dois pontos vou fazer uma reta aqui ok agora eu quero fazer uma linha que vai ser oposta 90 graus a essa aqui então eu venho aqui e vou fazer uma ortogonal aqui embaixo ele já pede especifica a identidade a entidade desculpa selecionei está aí já garantindo um ângulo de 90 graus entre as duas não necessariamente eu tenho que posicionar em cima da linha de referência posso pôr em qualquer lugar eu só garanto que essa linha que eu estou traçando ela é tem 90 graus em relação a referência vou posicionar aqui arroba 0,0 está aí essas duas tem um ângulo de 90 graus eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante que ela não é só para a linha eu também posso fazer para outras figuras posso clicar aqui com o botão direito do mouse para pegar as ferramentas que eu usei por último ortogonal seleciono a entidade selecionei agora olha que bacana vai criar uma linha que faça 90 graus com o círculo porém conforme eu for rodando ela vai estar sempre 90 graus com o círculo está vendo ó porque ela está tomando como base sempre a referência da entidade selecionada do círculo eu posso aqui brincar olha ela vai estar sempre ortogonal aí a entidade selecionada ok então são muitas opções aí para atender a nossa demanda na hora do desenho por último para fechar a nossa aula de hoje nós temos o ângulo relativo parecido com a ortogonal só que agora eu vou escolher um ângulo diferente que não é um ângulo de 90 então eu vou aqui primeiro criar um cenário aqui com uma reta vou criar o cenário aqui com um círculo também para a gente verificar se vai ter funcionalidade e agora sim eu vou para a minha ferramenta ângulo relativo olha que interessante primeira coisa sempre tem que estar atento a essa barrinha aqui em cima ela vai mostrar as opções de configuração das ferramentas quando houver o ângulo então eu quero que crie-se uma reta com um ângulo de 30 graus em relação a entidade que eu vou selecionar como referência e o comprimento vai ser de 50 então aqui embaixo já pede para especificar a entidade base vou especificar aqui a linha e ele já criou lá um outro segmento de reta de comprimento 50 que tem exatamente o ângulo de 30 graus com relação a entidade selecionada eu posso posicionar em qualquer lugar a referência é com relação a essa entidade aqui essa reta mas eu posso utilizar em qualquer local vou dar um ESC aqui clicar com o direito do mouse para voltar a ferramenta ângulo relativo então isso aqui é uma facilidade eu não preciso ir lá selecionar uma ferramenta que eu acabei de usar então eu posso clicar com o direito do mouse e escolher aqui as últimas ferramentas trabalhadas ângulo relativo selecionei a entidade vou aqui provocar aqui o círculo selecionei olha que interessante da mesma maneira da ferramenta anterior só que agora eu estou com ângulo de 30 graus você pode ver que ele tem um comportamento diferente ele nunca vai ter a ponta da reta encostando no círculo porque agora eu estou com ângulo de 30 graus então espero que tenham gostado nós temos aí muitas opções de ferramentas para auxiliar na construção de linhas e nos próximos vídeos nas próximas aulas nós vamos aí conhecer novas ferramentas de desenho de linhas de de que